É bom estar de volta, senti a saudade de gravar vídeo e tava sentindo saudade de falar com vocês. Hoje, vamos falar um pouco sobre swing, tá ligado? Como é que a gente aplica swing? Na real, vamos explicar melhor o que é o swing. Muitos dos meus tutoriais passados, eu já usei essa técnica antes, mostra como você pode pegar um sample e fazer parecer com que ele seja mais humanizado, você tenha um toque mais humano no seu sample. Como é que você faz isso? Principalmente dentro do FL Studio ou qualquer outra DAW. O jeito é o mesmo, você vai estar usando MIDI Velocity pra acertar o swing individualmente de cada nota. E como é que a gente faz isso? É uma parada muito simples. Vamos dizer que você escolha o seu sample, então eu vou vir aqui, vamos dizer que eu queira fazer... Deixa eu pegar um drum hit aqui. Sei lá, vou fazer com um hat aqui. Então vamos dizer que eu queira implementar esse hat aqui na minha música. Esse não, mas talvez um menorzinho. Esse tá legalzinho, então vamos lá. Então, no FL Studio é bem simples, você vai criar um novo pattern, então eu vou chamar de... Swing hat. Swing hat. E a ideia é que o seguinte, você pega o sample que você quer usar, você arrasta o sample aqui pra dentro do seu channel rack, tá bom? Agora você vai entrar em piano roll e você vai tocar a sua nota. Então, tipo assim, no FL Studio, no caso, a nota C5 é a nota do meio, significa que o sample, ele não vai estar sample pitched, tá ligado? Então, por exemplo, se eu botar aqui, o sample é igual. Se eu fizer aqui, muito alto, muito baixo. Então, é aqui, tá bom? Então, eu vou só fazer um roll, tá ligado? Bem simples. E a gente pode sair editando o velocity. Pra acessar o velocity panel, caso o velocity panel esteja fechado, ele provavelmente vai estar aqui embaixo, tem essa setinha aqui. Você só clica e arrasta lá pra cima e você tem acesso ao velocity individual de cada nota. Velocity, no FL Studio, ele é marcado de 0% a 100%. Como é que, na real, o velocity, na vida real? O mid, ele tem 127 posições. Então, são 127 comandos, entre aspas. Como é que isso funciona? O velocity, em mid, se a gente tivesse que fazer, seria de 1, na real seria de 1 a 127. Algumas doses eu botaria como de 1 a 127, o FL Studio bota como porcentagem. Pra fazer isso, é bem simples. A gente só vai clicar e arrastar pra cima ou pra baixo. É muito fácil, não tem mistério, tá bom? A gente pode desenhar, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Mas eu não recomendo fazer isso. Por quê? Porque você acaba criando um pattern muito incerto. Você acaba criando, você não acaba criando um ritmo, você acaba criando uma zona. Então, vamos fazer isso aqui de um jeito mais tranquilo. Vamos decidir, em 4 notinhas só, que eu queira fazer o meu velocity. Então, vamos dizer que a primeira, eu quero que bata normal. Então, vamos dizer aqui. Pera aí. Então, vamos lá. Aqui foi. Deixa eu só fazer um loopzinho aqui. Vamos dizer que a primeira que eu quero é que seja baixa. Está vendo? Zero velocity, basicamente ele não toca. A ideia é que o que a gente faz é o seguinte. A gente crie um swing, tá ligado? Natural dentro da música. E aqui a gente começa a experimentar. Qual é a ideia atrás disso, na real? A ideia é bem simples. Você, baterista, você, pessoa que toca o instrumento, você nunca vai acertar o mesmo prato, a mesma nota, a mesma corda no violão. Você nunca vai acertar ela com a mesma força duas vezes. O computador, não. O computador, ele sempre vai acertar com a mesma força. O ser humano, não. Então, existe o swing natural da gente. E a gente quer implementar esse swing numa música eletrônica, numa música em geral. E esse é o método de se fazer. Então, a gente cria esse patternzinho que funciona. Eles não precisam ser tão distantes, tá ligado? Eles não precisam ser assim, porque assim, senão fica feio. Você consegue escutar que tem alguma coisa, ó. Você não tocaria um instrumento assim, normalmente. O que você faria, normalmente, é o seguinte. Pensa você, baterista. Você está tentando acertar sempre o seu sample. Você está sempre tentando acertar a batida corretamente. Então, não tem necessidade de você, uma hora, ah, vou bater mais fraco, uma hora, ah, vou bater mais fraco. Não, você quer manter o ritmo, mas você não consegue. Então, você tem que fazer uma coisa que seja natural. Então, aqui a gente já tem alguma coisa que funciona. Aí, a gente pode copiar e trazer isso um pouco pra frente. Então, Ctrl-C e Ctrl-V, pra trazer, pra gente garantir que a gente está copiando também a informação do Velocity. Ou a gente pode só clicar e segurar nas nossas notas. Tá bom? É bem simples. A gente agora só preenche o espaço todo aqui. E agora a gente percebe que a gente tem um swing, que ele é padronizado. Tá ligado? Mesmo ele sendo computadorizado, ele está padronizado. Ele não está aquela brincadeira que estava no começo, que estava tudo pra cada canto. Não, então... E agora a gente implementa isso na nossa música. Percebe como, sem esse swing, a música acaba ficando muito estática. Ela acaba ficando muito da mesma coisa. Agora eu vou introduzir uma versão com o nosso swingzinho aqui, ó. E aí E a ideia é basicamente essa. A gente acaba dando um toque mais humano pra nossa música. Porque a gente está tirando desse mundo, como é que eu falo? Dessa dimensão onde tudo é certo, tudo é regrado, tudo é correto. Porque no FL Studio aqui é tudo corretinho, sabe? No computador, ele sempre vai tocar... Vamos dizer, ele sempre vai tocar esse sample com a mesma intensidade. Ele sempre vai tocar esse sample com a mesma intensidade. E aí quando você configura o MIDI dele, você tira um tempo pra fazer isso corretamente, você acaba criando esse mesmo efeito que a gente teria como se fosse na vida real. O swing é legal que você pode aplicar ele pra tudo, mas use com cautela, tá bom? Não vai botar swing na sua música toda porque também vai ficar estranho. Bota só em alguns elementos principais. Principalmente esses elementos que ajudam a juntar toda a bateria junto. Por exemplo, o hatch, que é um exemplo que eu fiz aqui. Ou talvez um clap, sabe? Esses elementos que ajudam a criar o ritmo, que ajudam a criar o groove. É os elementos que você deveria estar considerando, pelo menos usar um pouquinho só de swing para ter essa naturalidade normal que a gente teria se a música fosse feita por um ser humano, não pelo computador. Então é isso que eu queria deixar hoje aqui pra vocês, tá? É isso, gente. Não tem mais nada pra falar. É uma coisa muito simples. Use e abuse, tá bom? Nos elementos selecionados. Não precisa abusar toda a sua música. Porque eu já escutei música que o swing é em quase todos os elementos, menos o kick. E é uma parada muito estranha. É maneiro, mas é uma parada muito estranha. Então, vai fazendo aos poucos e vai fazendo com calma, tá bom? Então, gente, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Gente, valeu. E até a próxima. E agora vamos voltar com tudo. Rumo a 400 vídeos. Rumo a 60 mil inscritos. Rumo a 10 milhões de visualizações no canal. A gente está chegando perto disso tudo. Vamos voltar pra frente. E vamos continuar mandando os tutoriais aqui pra vocês. Tá bom, gente? Valeu. E até a próxima. Se inscreva no canal se você gostar do conteúdo. E links aí embaixo pra vários outros vídeos que vocês precisam ver. Se vocês querem aprender a produzir música legal. Gente, valeu. E até a próxima.